E aí, concurseiras e concurseiros do meu Brasil, vamos falar agora dentro do ECA aquilo que diz respeito à educação? Então, vamos falar agora do artigo 53 até o nosso artigo 59. Pegue o seu material para a gente poder começar. Então, quando a gente for falar de educação dentro do nosso ECA, a redação vai começar falando assim, ó, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, perfeito? E aí, vamos aqui no nosso primeiro artigo, que é o artigo 53. E ele fala assim, ó, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se eles. E aí, você vai perceber, deixa eu pegar aqui o pointerzinho para a gente poder, poder falar e rabiscar ao mesmo tempo. Então, está aqui, ó, ele fala, ó, assegurando-se eles. E aí, vocês vão reparar que essa redação aqui, ela é muito parecida com uma redação trazida lá da LDB no nosso artigo 3º. Lembrando que o artigo 3º da LDB é aquele artigo que vai falar a respeito de princípios educacionais, ok? Então, você vai perceber que tem princípios aqui também dentro do nosso ECA, só que dentro do nosso artigo 53, ok? Então, vamos lá. O primeiro inciso dentro do 53 é esse aqui, ó, que vai falar sobre igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. E é importante relembrar que esse texto aqui, ele vai falar de igualdade de condições para o acesso e a permanência, só que eu tenho que lembrar o seguinte, essa igualdade é uma igualdade onde o poder público, né, o Estado enquanto poder público, ele tem que dar condições de todos terem acesso à educação. Porque as duas palavras-chave aqui, nesse inciso, são acesso e o quê? Permanência. Mas como é que vai se dar esse acesso e essa permanência? Então, quando a gente estiver falando de acesso, a gente está falando que o Estado enquanto poder público terá que dar condições de todos terem acesso à educação, todos sem estimulação. Uma vez que o artigo 5º da nossa Constituição prevê que todos nós somos iguais perante a lei, então, todos nós temos direito à educação. Quando eu pego o artigo 205 da Constituição, ele vai falar o quê? A educação, o direito de todos e o dever do Estado. Então, todos têm que ter direito de ter acesso à educação, né? Então, por isso que ele fala em igualdade de condições para acesso. Porque o Estado enquanto poder público tem que dar direito de todos. sem exceção, acessarem a educação. Só que o Estado enquanto poder público tem que dar direito de todos o quê? Permanecerem também. E é por isso que se fala a respeito dos programas suplementares. Os programas suplementares que estão previstos tanto na Constituição quanto no artigo 4º, inciso 8º da LBB, ele vai falar sobre justamente aquilo que faz com que um aluno ele permaneça dentro do âmbito escolar. Porque um jovem, uma criança, permaneçam dentro do âmbito escolar. E quais são esses itens importantes que são elencados dentro do artigo 4º, inciso 8º da nossa LBB? São alimentação, transporte, assistência à saúde e material didático, ok? E aí, por que que alimentação, transporte, assistência à saúde e material didático são importantíssimos dentro da educação e são importantíssimos enquanto políticas públicas? Pelo simples fato de que nós temos em nossa sala de aula sempre uma criança que não tem condições de ter, por exemplo, material didático. Ou simplesmente uma coisa mais delicada ainda. Crianças que não têm em sua casa comida para se alimentarem. Que a única refeição é feita na unidade escolar. Então, percebam que os programas suplementares são importantíssimos para viabilizar não só o que essas crianças têm o direito à alimentação, ao transporte, né? Tenham o direito também ao material didático e também à assistência à saúde. Esses programas suplementares são importantíssimos. Essas políticas públicas são importantíssimas para que essas crianças estejam o tempo todo em contato com a educação, ok? Dentro do nosso inciso segundo, ele vai falar do direito de ser respeitado pelos seus educadores. E é um ponto importantíssimo. Sabe por quê? Porque dentro da escola existem vários profissionais que atuam lá. Então, dentro da escola, nós temos os profissionais que atuam, por exemplo, na feitura da alimentação. Sim, que são as merendeiras. E elas são o quê? Educadoras. Nós temos também as pessoas que trabalham dentro da secretaria, perfeito? São os secretários, né? Também são educadores. A equipe diretiva, educadores. As pessoas que cuidam da limpeza do prédio, também são educadores. Os professores também são educadores. Então, percebam, todos são educadores. Nem todos são professores. Então, é interessante essa redação porque ela fala assim, ó. Do direito de ser respeitado por seus educadores. Ou seja, por todos que atuam de alguma forma na unidade escolar, ok? Inciso terceiro do artigo 53 vai falar o seguinte. Do direito de conquistar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso significa dizer que, por exemplo, eu posso criar uma situação hipotética aqui. Posso marcar com vocês que hoje é uma sexta-feira e na segunda-feira terá teste de matemática. Só que uma pessoa na sala de aula, né? Uma aluna na sala de aula pergunta quais páginas do livro de matemática vocês devem estudar, né? Vocês que fazem parte dessa turma. Quais são as páginas do livro de matemática? E eu vou responder da página 53 até a página 59. Porém, no dia da prova, tem duas questões da página 64. O que não foi acordado entre nós. Sendo assim, o aluno tem ou não tem o direito de conquistar os critérios avaliativos? Obviamente que tem, ok? Perfeito? Próximo aqui, diz assim, direito de organização e participação em entidades estudantis. Sim, a criança, o jovem, o adolescente tem direito, sim, de organização e participação em entidades estudantis. Os famosos gremios estudantis, perfeito? O 5 diz assim, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Ah, por que eu trouxe esses dois incisos aqui repetidos? Só para vocês terem ciência de um detalhe. Esse inciso aqui, ó, ele já foi vetado, ele já caiu por terra. Então, é importante que vocês tenham sempre a lei atualizada. Eu trouxe as duas situações aqui, tá bom? Esse aqui já caiu por terra, esse inciso quinto. Mas eu trouxe para que vocês observem como era a redação antes e como é a redação hoje. Então, tá aqui, ó, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, aqui, ó, a mesma etapa ou ciclo de desenvolvimento da educação básica. Perfeito? Então, tomem cuidado com o inciso quinto do artigo 53, porque ele tinha uma redação e essa redação, ela foi alterada. Por quê? Ele fala do acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. E é garantindo, né, o quê? E vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentarem a mesma etapa ou ciclo, perfeito? Da educação básica, ok? Então, o nosso artigo 53, ele traz algumas, alguns incisos importantíssimos para a gente entender como é que funciona um pouco desses princípios educacionais, só que dentro do ECA. E aí, eu não posso esquecer do nosso parágrafo único do nosso artigo 53, que diz assim, ó, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Com certeza, é óbvio que é direito dos pais ou dos responsáveis ter ciência do processo pedagógico da unidade escolar. Afinal de contas, é o filho dessa pessoa que está estudando lá. Então, é direito dos pais ou dos responsáveis ter sim a ciência do processo pedagógico daquela unidade escolar, bem como participar da definição das propostas educacionais, ok? Então, finalizamos por aqui o nosso artigo 53, fiquem aqui, porque a gente vai continuar ainda falando de educação dentro do ECA, ok? Beijão e até daqui a pouco.